Vou fazer uma pergunta pra você, você tinha alguma dúvida de que isso ia acontecer? Pois é, a gente sabe que o presidente Donald Trump baniu os vistos de trabalho temporário que acabam agredindo diretamente as empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Tanto que elas, como eu disse em outro vídeo, já estão se preparando num processo pra ir contra o presidente, pra poder acabar com isso, porque os grandes talentos que trabalham pra essas empresas, e também por conta do custo, etc., a gente sabe que são pessoas que vêm de outros países, que não se encontram essa mão de obra aqui nos Estados Unidos. Aí eu pergunto pra você, você já imaginou que isso ia acontecer, né? Pois é, o que acontece agora e que tá em todos os jornais é que o governo do Canadá, que é pra eles, todos esses talentos da tecnologia. Então eles estão começando uma campanha muito forte agora pra atrair esses talentos, pra trabalhar nas empresas de tecnologia no Canadá, ou até levar essas empresas de tecnologia que estão aqui nos Estados Unidos, para o Canadá. Isso deve acontecer de uma forma muito rápida, inclusive, porque o governo de lá sabe que é possível que tudo isso se reverta no início do ano que vem. Então a hora é agora, o Canadá começa a agir de maneira muito rápida pra tentar levar esses funcionários pra lá pro Canadá. A gente não sabe ao certo ainda quais são os incentivos, mas o governo já conversa e já disse que está de portas abertas pra receber essas pessoas que não tem mais caminho, não tem mais casa aqui nos Estados Unidos. O governo, inclusive, deve encontrar uma maneira que já não é tão difícil você conseguir aplicar pra uma vaga de trabalho no Canadá, mas eles devem encontrar uma maneira ainda mais simples de facilitar o caminho pra que essas pessoas vão pro Canadá e não pros Estados Unidos. Inclusive, facilitando também a questão da residência, da cidadania e assim por diante, no país que fica ali em cima. A gente sabe que o seguinte, entre tudo isso que está acontecendo até agora, nessas leis que foram baixadas, nessas ordens executivas assinadas pelo presidente Donald Trump, só os Estados Unidos que têm perdido mesmo. Primeiro, começa com a situação de que a maioria dessas vagas pra imigrantes e pra profissionais estrangeiros, elas não são preenchidas por americanos. Então, fica difícil de você oferecer uma vaga quando você não tem um skill, quando você não tem a especialidade naquilo. É difícil mesmo. E outra, mesmo você pagando a mesma quantidade que essas pessoas recebem, ou até pagando um pouquinho mais pros americanos, eles não demonstram interesse nessas vagas. Porque falta gente também, tem mais essa situação. Mas o Canadá quer. O Canadá quer os indianos, o Canadá quer os chineses, o Canadá quer todos que fazem parte dessa inteligência que é justamente as grandes cabeças das empresas de tecnologia. O que a gente sabe é que dentro da Apple, inclusive, é possível quando você anda dentro dos murais que tem na Apple, você vê, inclusive, o que vai acontecer. Tem algumas questões, as pessoas têm colocado nesses murais, dentro do Google também, querendo saber o que vai acontecer nos próximos passos, nos próximos dias, com a possibilidade de não renovação dos vistos, a possibilidade de mais um boicote por conta desse governo, por conta do governo Trump, pra esses profissionais que fazem parte da área de tecnologia. E isso tem levado, inclusive, a outras pessoas que já estão com as malas prontas pro Canadá a fixarem também esses avisos de que o Canadá te espera. E o governo do Canadá já disse que todos eles são muito bem-vindos. E aí a gente sabe que nesse ponto a gente tem aquela situação que você que tá aí no Brasil, você que tá em qualquer outro lugar, você pode aplicar também pra essas vagas. Não é simplesmente que você foi preterido aqui nos Estados Unidos que você não tem condições de ir pra outro lugar. Claro que tem. Então o que você vai fazer? Você pode aplicar pras vagas do Canadá. Como que faz isso, Paulo? Eu realmente não sei. A gente não tem esse expertise aqui pra poder te passar. Olha, é assim que faz. Mas o que você pode fazer é justamente isso. Se informar mais a respeito, procurar mais fontes a respeito disso, a gente sabe que esse assunto tá na maioria dos jornais de hoje falando justamente que se o presidente Trump não quer, os canadenses querem. E pode ter certeza que vai ser uma grande aposta que eles vão fazer, com certeza, inclusive, de ganhar muito com isso. porque se as pessoas estão indo agora, nesse ano, porque elas precisam ainda do dinheiro, pode ter certeza que eles vão ficar mais um, dois, três, quatro, cinco, dez anos. E existe, sim, a possibilidade das empresas de tecnologia também deixarem os Estados Unidos e migrarem pra outros países com força, países, inclusive, que elas já existem, que já estão lá. Mas tirando o protagonismo dos Estados Unidos e colocando, por exemplo, as suas sedes, o que seria uma sede, por exemplo, da, sei lá, do Google aqui, eles passam até essa sede no Canadá. Então vai depender muito dos incentivos, inclusive, que os governos vão colocar com essa situação de ter os funcionários estrangeiros trabalhando pra essas empresas. Paulo, muita gente me pergunta, e eu acho muito legal isso a gente deixar claro, muita gente faz questão de perguntar, como é que eu consigo uma vaga internacional, uma vaga pra um emprego internacional? Gente, Google, vai pro Google, procura, digita lá que você... Qual é a sua área de experiência? Digita lá, eu quero uma vaga. E assim, não adianta nada você tentar essas vagas sem falar inglês, você precisa falar inglês. É muito importante que você tenha o inglês, porque não adianta nada você ir lá, usa o Google Tradutor pra tudo, preenche as vagas, faz tudo que você quer, e depois na hora da entrevista, ah, I don't speak English. Aí não adianta, você não vai ter essa vaga nunca na sua vida. E normalmente, você aplica pra uma e fica esperando, não, você tem que aplicar pra 50 vagas. Uma vai te responder, uma vai se interessar pelas suas habilidades, uma vai se interessar pela sua qualidade de trabalho, uma vai se interessar pela sua história. Então, é assim que você tem que fazer. Paulo, mas onde eu vou? O Google. Tem o Zip Recruiter, tem também o Indeed, tem o próprio LinkedIn onde você pode encontrar uma vaga bacana pra você. Mas você precisa do seu inglês. Se você não tiver inglês, não adianta nem sonhar que você... Só se você encontrar uma empresa brasileira, que ainda é provável que eles vão te pedir o inglês pra você poder conversar com os clientes, etc. Quer dizer, não é tão fácil, não é tão simples assim. Ninguém se cria por aqui sem o inglês. A não ser que você queira depender de brasileiro o resto da sua vida. Se você quer continuar na mesma, do mesmo jeito o resto da sua vida, é você que escolhe. Então, é isso. Fique ligado, você que é da área de TI já sabe, você tem um novo destino, você não tem mais os Estados Unidos por enquanto, porque não tem visto pra você. Então, sabe pra onde você vai, se vai pro Canadá. Muito melhor do que você ficar por aqui batendo cabeça, sem chance alguma, com um governo que realmente não se interessa pelo seu trabalho, nem pelo trabalho de qualquer outro imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, corra. Procure no Google sobre essas questões. Eu vou deixar um link aqui da matéria que fala a respeito dessa situação do Canadá. E vocês... Eu tô dando pra vocês a ferramenta. Agora o resto é com você que tá aí assistindo o vídeo. Eu espero que você se dê muito bem. Quer deixar um comentário? Aproveita pra deixar um comentário aqui embaixo. Aproveita também pra assinar o canal e ativar o sininho das notificações. É muito legal ter você por aqui. Muito legal mesmo ter você o tempo todo. Se você não gostou da matéria, que é outra coisa, que é outro assunto, dá uma sugestão. Não gostou? Dá o dislike, se você quiser dar like, fica à vontade. Mas participe, é isso que importa. Aproveita pra também baixar o meu aplicativo. E se você quer ajuda no seu visto de turismo de estudante, você já sabe, entre em contato com a gente, atendimento.com.br, pra gente dar todas as ferramentas pra você ir bem quando retomar as entrevistas, quando retomar a viagem do Brasil pros Estados Unidos de turistas e de estudantes. Então você pode contar com a gente que a gente vai te ajudar. A gente não aprova visto de ninguém não, mas a gente dá todas as ferramentas pra você ir muito bem na hora de você conseguir o seu visto. Lembrando que todo dia tem, todo vídeo na realidade, tem um link pra um dos nossos grupos lá que tem vagas. Então aproveite. Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, fique bem, fique legal. Lave as mãos, sempre 21 segundos, não esqueça disso. Mantenha o distanciamento social e se puder, fique em casa. Até a próxima, fique com Deus. Tchau.